Vá, vá, vem, vem aqui pro sapo, que hora é essa? A tropa do BTQ vai fuder tua xere... Vem com a xereca, vem com a xereca, vem com a xereca, vem com a xereca Vem com a xereca, vem com a xereca, vem com a xereca, vem com a xereca Atrapado, BDQ, vai fuder tua cheira Oi, me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vem A novinha vem aqui pro sapo, que hora é essa? Atrapado, BDQ, vai fuder tua cheira Vem com a xerica Vem com a xerica Atrapado, BDQ, vai fuder tua cheira Atrapado, BDQ, vai fuder tua cheira Oi, me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vem Transcrição e Legendas Pedro Negri